Olá! Seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos. Hoje algo que já era também um projeto de algum tempo. Falar sobre Christian Jacques. Christian Jacques e o seu amor pelo Egito. Talvez você tenha conhecido sobretudo a série Ramsés, que tem um monte de volumes e foi bastante popular. Muita gente conheceu Christian Jacques através de Ramsés, mas na verdade trata-se de um escritor prolífico. Ele é um historiador francês, egiptólogo, muito prestigiado, mas que tem uma capacidade de escrita fora do comum. Começou a escrever com pouco mais do que 18 anos de idade e hoje já tem mais de 50 volumes publicados, várias séries, a maioria da sua obra dedicada ao Egito. Ele tem 73 anos atualmente, nasceu em 1947, é francês evidentemente. Ele já ganhou o prêmio da Academia Francesa com uma obra chamada O Egito dos Grandes Faraós e também fez doutorado na Sorbonne com o tema A Viagem ao Outro Mundo de acordo com o Antigo Egito. É um personagem bastante interessante, as suas obras são muito cativantes, são muito bem escritas e os romances históricos situados no Egito são muito bem fundamentados, uma vez que ele conhece profundamente o Egito. Não vou tratar aqui dos romances hoje, mas vou tratar mais dos livros que tratam da egiptologia sob o aspecto científico. Ele e sua falecida esposa fundaram um instituto que é o Instituto Ramsés. Vejam só que curioso o interesse dele. Ele prevê que aquilo que se tem do Egito hoje, talvez no futuro não se tenha mais. A trajetória não é muito de preservação, muito pelo contrário, muita coisa ainda se perde. Então ele criou esse instituto com o intuito de fotografar da maneira mais ampla e perfeita possível todos os detalhes do patrimônio histórico do Egito que estão de pé hoje, para preservar isso para o futuro. Ajá é a maior coleção de fotos do Egito, tem cerca de 17 mil, segundo eu li, mas ele planeja mais de 100 mil fotos dentro desse seu arquivo, desse Instituto Ramsés. Ou seja, ele é não só um amante do Egito, mas alguém seriamente empenhado em não deixar que a memória desse grande povo se perca. E tem uma forma muito peculiar de lidar com esse conhecimento, que ele vai enunciar e nós vamos falar disso já já. Apenas para citar, para que vocês tenham um certo conhecimento, alguns devem conhecer um pouco da obra dele. Ele tem as séries O Juiz do Egito, Ramsés, Pedra da Luz, A Rainha Liberdade, Mozart, que é um outro interesse dele também, A Vingança dos Deuses, mais 18 títulos. E hoje talvez até já seja mais. O momento em que eu tomei a informação era isso. Ou seja, passava um pouco de 50 livros a obra dele. E cada uma dessas séries com um monte de exemplares. Curioso que até mesmo quando você vê ele dar uma escapada para um outro tema, como Mozart, ele se interessa por Mozart exatamente pelo interesse deste no Egito. Através da sua obra, que ele demonstra um interesse muito grande quando ele faz papagueno, quando ele faz toda aquela entrada no templo egípcio, ele demonstra um interesse muito interessante sobre o Egito. E esse foco foi que atraiu também Christian Jacques para Mozart. Com a flauta mágica, que nós sabemos que tem ali muito simbolismo, muito rico em simbolismo essa obra. Não só bela, mas também muito simbólica. Enfim, o interesse dele, o foco dele é um pouco indiscutível. Ele ama o Egito. E isso é bastante interessante, gente. Nós vamos começar a falar já já exatamente sobre isso. Você vê pessoas que têm muito destaque em áreas, mas que não necessariamente amam profundamente essas áreas. O que é, no mínimo, um pouco estranho. Que alguém tenha se dedicado a vida inteira a um objetivo que não ama muito profundamente. E ele vai falar sobre esse laço de ligação fundamental que falta para que os homens realmente entendam aquele objeto sobre o qual eles se curvam. Aquilo a que eles se dedicam. Então me baseei para o nosso pequeno bate-papo de hoje em dois livros. Nenhum deles é romance histórico. Um deles é a sabedoria viva do antigo Egito. E o outro o mundo mágico do antigo Egito. Peguei alguns pontos fundamentais para a gente situar e entender um pouco a visão específica de Christian Jacques. Como ele aborda esse assunto. Como fala do Egito. Ele fala como alguém que fosse um cidadão dessa pátria perdida. Portanto, tem um ângulo de visão que necessariamente é muito mais profundo do que aquele que só armazena dados técnicos. Nós vamos pegar então, eu fiz uma escolha diante do material que eu tinha, que era extenso. sobre o simbolismo. Tudo aquilo que ele aborda que tem a ver com a visão simbólica no Egito. Todo o seu aspecto de visão de mundo. O que era a sabedoria para eles. O quanto isso estava relacionado com a visão simbólica. Peguei um parágrafo onde ele começa falando a respeito dessa capacidade de um estudioso mergulhar. Entrar no mundo daquilo que ele estuda. E compreendê-lo de uma forma bem diferenciada. Vejam só como é bonito isso. Um parágrafo seu de autoria de Christian Jacques. Um egiptólogo que não creia na religião egípcia. Que não partilhe uma simpatia absoluta pela civilização que estuda. Não pode, na minha opinião, pronunciar mais do que palavras sem vida. O intelectualismo, por mais brilhante que seja, jamais substituiu o sentimento vivido. Mesmo numa disciplina científica. Os maiores sábios são aqueles que participam do mistério do universo. E tentam exprimi-lo por meio da sua visão do conhecimento. Amadurecida, ano após ano. Que ele cita, ele continua falando que mesmo dentro do terreno da física, de disciplinas exatas, como Albert Einstein e outros, que amavam profundamente o mistério que estava ali no seu conhecimento. Queriam desbravar, queriam conhecer, queriam fazer parte. Queriam entrar naquele mundo e pertencer a ele. E o quanto essa é uma condição extremamente necessária para que você realmente possa extrair o espírito de um povo. Senão você extrai uma fachada técnica e vai interpretar essa fachada a partir dos teus valores de ser humano do século 21. Ocidental do século 21. Isso é uma coisa que com certeza não vai dar certo. Vai haver preconceito, vai haver uma distorção de elementos que você não vai ter capacidade de ver. As ligações entre esses elementos, que são invisíveis, que poderiam ser percebidas por aquele que ama o espírito dessa civilização, você não vai captá-lo. Simplesmente, de forma racional, não vai conseguir captá-lo. E um exemplo prático que eu tenho em relação a todos esses anos dando aula, que quando você começa a ensinar um filósofo, no meu caso, muito particularmente, vejo isso acontecer em relação a Platão. E quando você começa a colocar os alunos dentro daquele mundo onde ele viveu, começar a entender como funcionava a academia, qual era a visão dele de mundo, quais eram os seus valores, transmitidos nos seus muitos diálogos. E começa a transmitir o pensamento dele, contextualizando, vai colocando os alunos dentro desse mundo. É incrível como um aluno com pouco tempo de aulas, de repente, com sei lá, um ano estudando filosofia dessa forma, ele consegue entender mais profundamente uma colocação de Platão em um dos seus diálogos, do que às vezes um erudito que leu todos os diálogos, toda a doxografia, tudo que existe ao redor de Platão. E que às vezes não sabe interpretar, não sabe fazer laços de ligação. Por uma simples razão, é como se você imaginasse um eixo. Um eixo de visão, um eixo de busca de conhecimento. Onde Platão está num certo grau desse eixo. Nós podemos entrar lá embaixo, onde esse eixo encontra com o chão. Estamos muito abaixo, mas estamos no mesmo ângulo. Estamos na mesma posição diante das coisas. Portanto, ainda que com uma visão muitíssimo mais reduzida, nós estamos olhando o mundo pelo mesmo prisma. E às vezes isso faz com que uma pessoa assim, que entrou no mundo de Platão, interprete melhor os seus conceitos, do que aquele que acumulou meras informações. Portanto, o doutor Christian Jacques, um especialista hoje respeitado no mundo inteiro, pelo seu conhecimento do Egito, é um homem que aplica isso. Ele ama profundamente o Egito. E por isso, ele tem uma capacidade de expor que seduz todo mundo. Por isso, tantas pessoas que não tinham nem muito interesse por Egito, de repente, têm Ramsés como livro de cabeceira. Continuando... Ele vai continuar fazendo algumas colocações que eu selecionei, pincei e vamos comentar um pouquinho sobre elas. Ele diz o seguinte, e isso coletado daqueles dois livros a que me referi. Existe uma característica essencial no pensamento egípcio. Esperanças e anseios não se dão apenas em relação ao material, mas também ao espiritual. Preparar-se para a vida e para o pós-vida, o tempo todo, faz parte da rotina do Egípcio. Então, imagina você, você pega um homem atual, o que ele está planejando? Eu vou construir a minha casa. O Egípcio planejava a construção da casa e do sarcófago, da tumba. E não era nada para ele mórbido, nada, faz parte. Eles consideravam o sarcófago, a tumba, como o útero do céu. A barca que faria passagem para um outro nascimento, onde ele continuaria vivendo. Então não tinha nenhuma morbidez, a morte estava totalmente integrada dentro da vida. Eles planejavam a vida material e espiritual da mesma maneira. Bom, então eu vou me aprofundar no conhecimento de mim mesmo, para encontrar a minha verdadeira identidade, para poder utilizá-la do outro lado e fazer uma travessia adequada até o amente. Enfim, com a mesma naturalidade com que você planeja fazer uma viagem até a sua terra natal. Planejava-se como enfrentar as dificuldades que te levariam até o amente. Esses dois mundos eram totalmente integrados. Não é à toa que na cidade de Tebas se diz que havia metade das cidades de um lado do rio, que era a Tebas dos vivos, e outra metade a Tebas dos mortos, em perfeita comunicação e integração. Não havia esse tabu. Havia da parte do Egito uma visão simbólica que transcendia a vida física. Esses mundos estavam estreitamente interligados. Como diz Cristian Jacques, os dois lados do espelho, um olhando para o outro com muita naturalidade. Um fluxo de informações com muita naturalidade. Pensava-se no fluxo da vida como um todo. E não apenas na vida material. No Egito nada se mantém intelectual no mau sentido do termo. Ou seja, cortado do real. É impressionante porque a gente teria que ter um outro conceito de realidade. Eu costumo falar bastante em várias palestras a respeito dessa questão do conceito de realidade. Que para vários povos clássicos, o que é real é aquilo que é eterno. Enquanto que para nós, o que é real é aquilo que é sensorial. Portanto, a morte para a gente é uma coisa impensável. Porque não temos nenhuma percepção sensorial a respeito da morte. Embora haja outros tipos de percepção mais elevados do que as sensoriais. Para um povo clássico, em geral, o real é aquilo que é eterno. Aquilo que aparece e desaparece, isso é uma sombra, isso não é real. Isso é uma ilusão. Portanto, a vida como um todo, eterna, contínua e dotada de sentido. Toda ela sacralizada, era realidade para o Egito. E se você não visse a vida dessa forma, você estava vivendo um sonho. Não é nenhum sonho, é um pesadelo. Um pesadelo turbulento. Onde de uma hora para a outra, a natureza roubaria de você tudo aquilo que você tem. Porque quando você acredita que a vida resume-se a vida física, de uma hora para a outra, você vai ser furtado de tudo aquilo que você possui. Ele dizia, isso é uma fantasia, é um sonho, e nem podemos dizer que é realmente um sonho, é um pesadelo. Então, a ideia era que o intelectualismo, entre aspas, se transformasse em sabedoria. Porque quando você se resume ao intelectual, você tem um mundo apartado da realidade. A realidade como aquilo que nada nem ninguém pode tirar de você. A realidade que é contínua. A realidade que dá sentido a todos os momentos da trajetória. A todos os pontos de uma reta. Para o Egito, tudo tem vida. Tudo é resultado de uma combinação de forças primordiais. Isso é bem interessante. Se a gente for perceber, nós vamos falar bastante sobre isso mais adiante. É como se você pegasse uma energia amorosa, o amor. O amor como energia, a energia que participou da criação do universo. Ele vai se refletindo em vários níveis, até o mais denso. Se você tem na sua casa, uma coisinha qualquer, uma xicrinha, um paninho. Que foi dado pela sua avó, que ela fez com todo esforço. Manualmente, lembrando de você. Ele é um objetozinho, frágil, antigo, amarelado. Aquele objeto é uma representação do amor. É o amor descendo em todas as escalas, chegando a um pequeno objeto. De tal maneira que cada vez que você bate o olho nele, vem em você aquilo que ele evoca. Que é o amor. Ou seja, o amor e todas as outras energias do universo, tendo vários elementos que o concretizam em vários planos. Vai sendo concretizado em vários planos. E daí nasce o simbólico. Vamos dar continuidade a esse papo já já. Então tudo é vivo, porque tudo é imbuído dessa energia primordial, a partir do qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas vão sendo cada vez símbolos refratados no meio mais denso. E você pode fazer o caminho de volta. E caminhar, conduzido por esse símbolo, até as suas fontes mais sublimes. As suas fontes mais abstratas. E é exatamente isso que o Egito convida a fazer, e considera como a busca da sabedoria. A vida terrestre, nos seus aspectos mais comuns, é impregnada de esforço, de força espiritual. A força espiritual que emanou como se fosse um sopro. Como se fosse o verbo. Eles falam muito dessa ideia do verbo. Que manifestou a palavra. Soprou esse mundo, criou esse mundo da maneira como nós conhecemos. É o sopro, é o pneuma, é o ar que tantas tradições falam. Portanto, tudo está impregnado dessa energia divina primordial. Vai distanciando cada vez num nível de maior concretude. Ou aproximando num nível de maior sutileza. Mas não existe nada que seja banal dentro do Egito. Inclusive, é uma curiosidade que se diz que eles não tinham um nome específico para religião. Como um setor separado da vida. Porque o sagrado era tudo. Sagrado era a maneira como você se levanta pela manhã e cumprimenta o sol. Que está travando a sua batalha no lago de fogo. E pede que você também possa travar bem a sua batalha. Lembra muito os Incas. Isso lembra muito vários outros povos. Ou seja, tudo é sacralizado. O banal, para o Egito, fica além das suas fronteiras. Dentro, tudo é sagrado. Tudo tem vida. Tudo é imbuído do sopro espiritual. Existe a palavra Eka. Que muitas vezes é associada com magia. Mas que significa, segundo Christian Jacques. Reger os poderes. Significa que esses poderes estão atuando como se fossem fios. Que partem de uma única fonte. E que esses fios forem embolados entre si. E o sábio sabe alinhar esses fios. Reger esses poderes que muitas vezes estão confusos pela ação do homem que não vê. O homem que não vê. O homem que não ouve. O homem que não tem nenhum sentido no plano metafísico. Só no físico. Ele pega esses fios que transmitem os poderes do céu e a terra. E os embola todos. E faz um verdadeiro caos. Então, o sábio é aquele que sabe reger esses poderes. Identificando-se com eles. Por que ele pode saber o que é o amor. Ou o que não é. Como usar o amor. Porque ele em um determinado momento. Abre mão da sua identidade pessoal. Por entrega. Por desejo de servir. Ele toma as potências do universo como investidura. Então, se ele vai reger o amor. Ele diz. Eu sou o amor. Por alguns momentos. Eu sou totalmente veículo dele. Portanto, faço parte dele. E portanto, eu posso reger a sua aplicação no mundo. Em nome dele. Um sábio, ele não fala. Como, digamos assim. Um tomador de recado. Ele entrega a sua própria vida. Para servir a esses poderes universais. A esses poderes criadores das origens. E isso é uma mentalidade. Que para a gente isso é uma loucura. Para eles era tão claro. E para eles a vida é exatamente isso. De alguma maneira. Fazer com que esses poderes cósmicos. Que estão por aí. Que nós acabamos servindo a eles inconscientemente. E às vezes nos atrapalhamos também. A gente desperte conscientemente. E se coloque consciente e voluntariamente. A serviço deles. Há que preservar a ordem do mundo. Desembaraçando os fios da ordem do mundo. Que é o que acabamos de falar. Lembra muito as ideias de Platão. da justiça como ordem. Colocar cada coisa no seu lugar. E era assim que esses sábios. Esses hierofantes. Preservavam as terras sagradas do Egito. Colocando cada coisa no seu lugar. Ele conhecia profundamente o lugar de cada coisa. Ele conhecia o foco. A fonte de onde elas emanam. As suas intenções e os seus propósitos. Uma vez que fazia parte deles. Uma vez que ele se integra a eles. E não pensem com essa mania que nós temos hoje. De entender muito mal a liberdade. Se eu sirvo ao amor. Eu perdi a minha identidade e a minha liberdade. Não. Se você serve ao amor. Você se integra ao amor. Você serve a ele. E ele serve a você também. Você é mais um dos olhos do amor. Um olhar sobre um lugar. Onde o amor não tivesse atingido. Se você ver. O amor estará lá. Porque você faz parte dele. Uma das funções exatamente é essa. O sábio providenciava para que nenhum dos poderes do universo. Se ausentassem dos lugares onde eles eram chamados. Onde eram necessários. O homem tem o seu dever a fazer. Ele também é um dos postos mediadores. Para que os poderes celestes venham ao mundo. Então através do sacerdote que está imbuído desses poderes. Esses poderes chegam a cantos escuros. Onde ainda não tinham penetrado. Eles desembaraçavam os fios. Faziam com que tudo fosse iluminado. Por esses raios. Desse poder primordial. Os modelos primordiais. E os mitos da criação. Isso. Joseph Campbell fala demais. Mircea Eliade. Até Carl Jung fala um pouco sobre isso. Dessa relação das religiões antigas. Com os mitos da criação. Para ele. Esses mitos da criação. São modelos primordiais. Que são. Receita para tudo que é criado com êxito. Em todos os planos. Se você sabe ler simbolicamente um mito. Você vai perceber que ali tem uma forma de você construir a sua casa. Criar a sua família. Criar a sua profissão. Criar a sua própria identidade. No meio de toda essa confusão do que você não é. De toda essa manipulação do meio. Criar tudo. Tudo que vem à luz. Teve um modelo original. Que foi quando a primeira luz emanou. Ou seja. Toda vez que você quer trazer a luz para algum lugar. Veja como ela nasceu. Como ela deu a sua primeira explosão contra as trevas. Como ela emanou num primeiro momento. Ali tem uma receita perfeita. Que serve para todos os momentos da criação. Para um egípcio era muito incrível que alguém preferisse ir por acerto e erro. Ignorando as instruções dos primórdios. Tentando acertar no momento em que sua inteligência fosse tão grande quanto o poder criador da inteligência. Ou seja. Você quer ser tão inteligente quanto a inteligência do cosmos. E por tentativa e erro. Ao invés de usar. Conectar-se. E colocar-se a serviço. Dessa energia primordial da inteligência. Que também é um dos poderes do universo. Então. São coisas curiosas. Que eles seriam muito. Seria complicado para eles entenderem. Eles sabiam que havia povos além fronteira. Que viviam dessa forma. Mas eles diziam. Isso é ignorância. Uma pessoa consciente não vive dessa forma. Talvez fosse complicado para um egípcio imaginar. Que um dia. Aliás. Eles imaginavam. Porque tem certas frases deles que falam isso claramente. Que um dia ninguém mais consideraria. Isso que era básico e óbvio. Dentro das terras do Egito. No seu auge. Um dia seria ignorado pela humanidade inteira. Então. Tudo voltava aos mitos da criação. Para pegar a receita. A receita do primeiro ato de inteligência. Que é discernimento. O primeiro ato de amor. Que é a união. Ou seja. Todas essas coisas. Eram usadas. Em todos os processos. De recriação. De reunificação. Que acontecem dentro da tua vida. Pequeência. Ele dizia. Aliás. Ele diz. Christian Jacne. Ele cita um papiro. Que diz o seguinte. Que o centro das mais sutis percepções. É o coração consciência do homem. Esse é o testemunha da vida humana. Velha história do simbolismo do centro. Que sempre falo para vocês. Coração. Não é o coração físico. De carne e osso. Ele diz que existe um centro. que é a consciência humana, que é tido como o coração, que essa essência pode estar adormecida ou pode estar desperta. É a diferença, se a gente fosse falar de Parmênides, essa diferença é entre o ente e o nous. O ente é a nossa essência adormecida, e o nous é a nossa essência consciente de si mesmo. Na hora que a nossa consciência desperta, abre os olhos, começa a perceber o movimento do nosso corpo, das nossas emoções pela vida, começa a querer entender isso aqui, colocar ordem na casa, ou o teu coração começou a funcionar. Na hora que ele começa a funcionar de fato, como ele vai dizer, ele pode ter uma conexão muito grande com todos os corações do universo. E através dos corações do universo, flui o rio da sabedoria. Ele que tem o seu coração desperto, por dentro do seu coração flui o rio da sabedoria. E muito ele vai perceber, muito ele vai ver, uma vez que abre completamente os olhos. Antes ele andava com meia visão, com meia audição, com meio paladar, só olhava para as coisas que estão em contato com a Terra, mais próximo possível da Terra. Não via quase nada. Em cada ser consciente, desperta um coração, herdeiro do coração divino. Gente, isso é muito bonito. É muito bonito. que o teu pensamento, a tua palavra e a tua ação sejam banhadas em águas do coração. O coração do homem é o maior mistério do universo. Todas essas frases relacionadas ao mundo egípcio, dizem uma mesma coisa. Que o universo inteiro é uma espécie de uma expansão em torno de um centro. Expande e contrai. Desde o início do universo, desde o todo. Se forem pegar os conceitos da manifestação original em várias tradições, como a Hindu, por exemplo. É um ponto no centro de um círculo. Aquele ponto, em determinado momento, expande e gera a manifestação, o cosmos. Depois encolhe e continua sendo só aquele ponto latente no centro de um círculo. Então, esse pulsar de expandir e contrair são os sístores e diástores do coração divino. Portanto, todos os corações do universo estão em comunicação com esse coração divino. Ele começa a ter mais do que uma mera avaliação intelectual, superficial, da pele das coisas, da camada mais externa das coisas. Ele começa a entender o sentido maior de todas as coisas. Esse centro de onde tudo emanou. Como se você olhasse uma maçã por fora, casca vermelhinha, depois a polpa adocicada, ela existe para matar a minha fome. Bom, isso pode até ser uma função secundária, mas a função primordial é a sementinha que está lá próxima do centro, que perpetua a vida. ir ao centro das coisas, encontrar o sentido do qual aquilo emanou. Depois houve uma periferia que pode até ser útil, mas que não é a razão de ser das coisas. Portanto, em todas as coisas existe um centro, que você só encontra quando parte do seu próprio. Aí você tem conexão com o coração divino. Isso é muito Egito. Isso está presente em muitos papiros, em muitas inscrições, nas tumbas, nos templos. é muito característico do Egito. Há que fazer com que pulse em si mesmo um coração de origem celeste, que venha despertar a percepção do invisível. ou seja, a partir do momento que a tua consciência e coração está desperta, desperta para o sentido da sua própria vida, que isso a conecta com o sentido do universo como um todo, ela desperta como consciência humana, começa a querer entender, e vai percebendo o que é a condição humana, o que é um ser humano, e portanto o que sou eu, o que se espera de mim como ser humano. quando ela começa a abrir os olhos e enxergar a si própria, ela entende mais ou menos o eixo do universo, nesse momento você começa a ter mais do que uma mera avaliação externa das coisas. Você começa a ter uma sensibilização e uma percepção àquilo que está por trás das coisas, àquilo que está na origem das coisas, o campo das causas, ou plano das ideias, que dizia Platão. Ele dizia que esse é o grande pontapé, ele vai falar isso ao longo do livro em várias ocasiões, esse é o grande pontapé para o processo de verdadeiro aprendizado, de verdadeira formação que conduz a sabedoria. É uma sensibilização a que existe mais coisa do que isso que a gente vê externamente, você fica sensibilizado a perceber que existe algo mais e depois uma investigação séria, não só horizontal de acúmulo de dados, mas também de colocar o seu coração em contato com o coração daquilo que você deseja entender. E mergulhar nesse mundo, como mergulhamos todas as manhãs, ou deveríamos mergulhar no lago de fogo junto com o sol que acende, para que nós também possamos nos sentir vitoriosos contra as nossas trevas e ir para o mundo já com essa autoconfiança, de que a luz mais uma vez prevaleceu. Tudo está muito interligado. A compreensão de um fato como esse, o amanhecer, no seu significado simbólico mais profundo, faz com que você tenha uma possibilidade enorme de escrever a sua trajetória. Faz com que você faça uma revolução na sua vida. Todas as coisas estão interligadas. e, portanto, ir abrindo os olhos do seu coração com ciência, faz com que você possa enxergar um pouco do coração do universo. E quem enxerga o coração do universo é um sábio. Porque todos se comunicam, todos estão numa mesma frequência. Então, o aprendizado era sensibilização, percepção e compreensão. Às vezes a gente não percebe o valor disso, de começar a se sentir um pouco incomodado pelas explicações que se dá para as coisas muito superficiais, muito achatadas sobre a Terra. Muito simplesmente para suscitar sentimentos de cólera ou de idolatria, muito vulgares. Desculpem a palavra, mas a verdade é que a maior parte das explicações que as pessoas tomam como corretas para as questões principais da vida são muito redutivas, são muito vulgares. Chega uma hora que você começa a sentir, como diria a minha avó, o bicho carpinteiro. Tem um bicho carpinteiro na minha cabeça, minha filha. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo nessa história. E, em geral, o bicho carpinteiro realmente existia e estava dizendo alguma coisa. Tem um bicho carpinteiro dentro de nós, dizendo, mas o que está por trás desse negócio? Não é que pode a pessoa achar que é só isso, que isso é a única resposta. Sempre a culpa está no outro, sempre tem um carrasco, sempre tem alguém querendo explorar e se acabar com ele, acaba com os problemas do mundo, aí não adianta. Porque quando você considera que você divide o mundo em duas posições, você considera que a destruição desse aqui vai te favorecer, esse espírito de destruição prevalece. Não é só você que ganhou e destruiu o outro. O espírito de divisão prevalece. Daqui a pouco vai dividir aqui. E aí vão ser dois grupinhos aqui, que vão continuar com esse espírito de aniquilar o outro. Não cabemos os dois no mundo. Esse espírito, quando você derrota esse aqui, prevalece aqui dentro. Daqui a pouco divide de novo. Até você chegar à partícula mais infinitesimal do universo. Eu já não sei nem mais qual é. Enfim, é importante entender isso. E eles falavam que as explicações verdadeiras vêm dessa sensibilização, essa percepção e essa busca de compreensão da unidade. Daquilo que é mais profundo. Daquilo que gerou todo esse jogo de elementos que a gente tem. E por que gerou? Que é onde quer me levar com isso? Ou seja, considerar a lógica da luz. Considerar os propósitos da luz. E fundir-se com ela e juntar-se nesse mesmo empreendimento. O escaravelho, que é fer, que era muitas vezes colocado no peito das múmias, e às vezes até dos vivos também, como um pingente, esse escaravelho estava estreitamente associado ao coração. Veja que interessante. Porque o escaravelho, para o Egito, ele é o símbolo das metamorfoses e transformações. E eles associam isso ao coração. Ao coração-consciência. Vocês percebem que não é transformação, talvez a palavra mais adequada, porque transformação é mudar a forma. Uma transmutação é mudar a essência das coisas. É deixar de ser uma pessoa que tem tais concepções, tais aspirações, que vive presa numa rede de coisas muito pequenininhas, e, pum, passar para uma pessoa que pensa mais amplo, que está sensível à necessidade do outro, que tem curiosidade de olhar os bastidores, ver o que está por trás das cortinas, que tem o ânimo de aprendiz, e que deseja ser melhor do que ele é hoje em dia, como o ser humano, e não como aquele que tem mais coisas, que tem mais status, seja lá o que for. Esse tipo de bicho carpinteiro, se chama o chamado da sensibilização. Você está sensível, está começando a perceber umas coisas te alfinetando do lado de fora, não sabe o quê. Então isso é bem interessante e muito válido. Esses dias fazia uma prova de direção para renovar a minha carteira, e as pessoas colocaram lá na minha frente um foco com um monte de imagens, e piscavam umas luzinhas que estavam do lado de fora, não tinha nada a ver com aquele foco. Eu me perguntava onde está piscando uma luzinha, e olhando para aquilo, quer dizer, está aqui, está ali, está acolá, ou seja, essa visão de circunstâncias externas, em outros planos, mas que estão ali compondo, não fica tão focado em uma coisa só, nem para dirigir um carro, não serve quem faz isso. Se não tem essa sensibilidade, outros fatores sutis, que estão te alfinetando, querendo entrar nesse teu foco, querendo compor esse teu mundo tão reduzido. Ou seja, quem tem uma visão muito focada só no material, nem vou motorista na terra, que dirá motorista, do seu próprio veículo humano. Provavelmente vai dirigir muito mal, aos solavancos. Enfim, o coração, assim como os caravelhos, seria um ser que promove a transmutação do coração humano, como uma espécie de uma alquimia, a transmutação de um homem comum, de um homem de chumbo, como diria Platão, num homem de ouro. Fala-se muito da questão dos nomes sagrados, e Christian Jacques aqui, ele também dá um foco bastante interessante nisso. que é uma das questões que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Toda vez que uma potência dessas, do universo, estava encarnada no tempo e espaço, esse nome desse ser, essa indicação desse ser, estava dentro de um cartucho. Para os egípcios, ele se chama Shenir, que é o contenedor das forças divinas no espaço-tempo. Ou seja, você está vendo aqui a Lúcia, mas na verdade, para um egípcio, você estaria vendo o Shenir. isso aqui, essa minha forma, é um invólucro, que detém, que contém, que retém no mundo, da matéria, do espaço-tempo, esse nome interno, que eu ainda não conheço, que está adormecido aí dentro. Quando a minha consciência, desperta, abre o olho, é capaz de ler essa mensagem, que está dentro do meu papiro. Essa mensagem, que está contida aí, pelo meu Shenir. portanto, você não é o cartucho. Você é a mensagem, que está escrita aí dentro. O nome divino, que foi gravado aí dentro. A mensagem divina, a missão divina, que está gravada aí dentro. E só esse cartucho, que é isso aqui, retém essa mensagem, que é lá do plano das ideias, no mundo concreto. É claro que esse cartucho, vai corroer, vai deixar de existir, e vai libertar essa ideia, que vai voltar para o mundo, de onde ela veio. mas não vai deixar de ser ela mesmo. Enfim, muitas considerações, sobre essa questão, do nome interno, do poder da palavra, do verbo, isso é muito próprio do Egito. Eles falavam, e aliás, isso não é incomum, em línguas, inclusive ali das redondezas, línguas semíticas, que as consoantes, é que são importantes. As vogais, são simplesmente o ar, que passa por dentro dos nomes. E portanto, às vezes soa de uma forma, soa de outra, conforme as circunstâncias. Mas essas consoantes, são todas simbólicas. Todas elas, têm uma mensagem, que aquela junção, de consoantes, tem a ver, com alguma coisa. Não, às vezes, desse nome externo, que a gente recebeu, que eu não sei dizer, o quanto isso é aleatório, mas que a junção, de consoantes, por exemplo, de um nome, de um Deus, numa tradição sagrada, tem a ver, com os poderes dele. E se você soubesse, interpretar essas letras, até a forma das letras, é simbólica. Você encontraria ali, a história daquele Deus, que potência ele encarna, sobre que portal, ele é um guardião. Qual o portal, do poder único, universal, ele vigia? Através dessa compreensão, do nome. O verbo, traz a luz, ao mundo manifestado, aquelas coisas, que antes, estavam guardadas, no mundo das ideias. o verbo é logos. Logos é a manifestação, daquilo que estava oculto. Eu penso em algo, você não sabe o que é. Quando eu falo, você agora compreende. Eu trouxe a luz, aquilo que estava oculto. Portanto, o universo inteiro, é verbo, é logos, que trouxe a luz, do pensamento divino. Portanto, quando você interpreta, a essência desse verbo, você vai poder entender, a fonte de onde ele veio, e para onde ele aponta. E isso era uma ciência, muito desenvolvida. Olha, é importante dizer, embora, nem todos possam gostar disso, mas o próprio Christian Jack, fala com muita clareza. Portanto, eu me sinto com base para isso. Não houve uma transmissão, contínua, desse conhecimento, ao longo da história. Inclusive, porque os próprios egípcios, não deixaram. E tinha uma preocupação, muito grande, que depois Platão, entendeu muito bem, e retratou, de que o conhecimento, não cai em mãos despreparadas. Platão costumava dizer, que é preferível a ignorância absoluta, do que o conhecimento em mãos inadequadas. Portanto, não pensem que qualquer conhecimento parecido, que a gente tenha hoje, veio dos egípcios. Essa transmissão não foi feita. Sabe por quê? Porque nós não temos condições, de lidar com isso, como os egípcios tinham. Só por isso. E o conhecimento do porto, que eles tinham, é colocar uma faca, na mão de uma criança. Portanto, isso foi recriado, com as possibilidades de cada época, mas não houve transmissão direta disso. por os nossos tempos. Christian Jacques fala, eu concordo com ele. Nós recriamos isso, do jeito que podemos. Bom, então esse nome sagrado, preso dentro do cartucho Chenir, é essa essência divina, que existe dentro de nós. Esse centro, esse coração consciência, preso momentaneamente, por um cartucho material. Isso é uma coisa muito interessante, falei para vocês, a respeito das forças, das potências. Christian Jacques fala sobre isso, bem frequentemente, nos seus livros. Porque é uma das bases, da visão do Egito. É uma visão complexa, mas que a gente tenta explicar, da melhor maneira possível. Então imagine você, que haja uma potência única. Se a gente for seguir, um pouco o esquema pitagórico, antes um vazio, onde existia, só uma semente no centro. Que também tem muito a ver, com a Índia, essa visão. Uma semente no centro do zero, do vazio. Essa semente é a semente do cosmos. Quando brota, brota uma unidade. O Demiurgo, o grande criador. E esse Demiurgo, vai depois para a criação do universo, atrás de todo um processo, disparando dele, vários raios, várias divisões, várias, como se fossem mãos do divino, para atuar no mundo, cada uma delas, numa área específica. Muitas vezes, você vai ouvir falar, que do Uno, nasceu a dualidade primordial, e dessa dualidade primordial, a trindade. Essa trindade, multiplicada por três, no Egito, vai gerar a Enede, que são os nove nomes sagrados. Outras tradições, às vezes, dizem, que do três, nasceu o quatro, que é o quaternário, são os quatro elementos, é o universo manifestado, e esse quatro, multiplicado por três, vai dar o doze. Por exemplo, terceira geração, de deuses do Olimpo, são doze. Os cavaleiros da távola redonda, que é um simbolismo muito parecido, são doze. Esse número, doze também é um número sagrado. Exatamente porque um mais dois, vai dar três, volta a trindade original. Aqui, no Egito, eles consideravam nove. Ou seja, dessa trindade inicial, dessa unidade, sai essa trindade, que é uma visão geométrica, segundo Pitágoras, ele dizia que a menor forma espacial, que você pode ter, é o tetraedro, que é aquela pirâmide, cujas faces, são todas elas triângulos. O menor objeto espacial, que você pode criar, é aquele. E aquele objeto espacial, o tetraedro, é um ponto, no mundo das ideias, que para poder encostar, no mundo tridimensional, cria o três. Não é isso? Uma pirâmidezinha, que todas as faces, são triangulares. Imagine, em cima ela tem um, e embaixo, para fazer contato com o mundo, ela tem o três. Então diz que o caminho mais curto, para o mundo da unidade, chegar ao mundo tridimensional, da manifestação, é o três, criar o três. Portanto, o três nasce do um. É o um representado, no mundo, de três dimensões. Então, a partir desse três, se desdobra, então, o nove para os egípcios, ou o doze para os gregos, e essas potências originais, representam as principais forças necessárias, para criar e organizar o cosmos, como um todo, o universo em todas as suas etapas. E depois que elas, se diferenciam, e organizam todos os planos, elas novamente, vão condensando, todas essas coisas. Primeiro diferenciam, depois vão unificando, 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 trazem tudo de volta. Para a Enéada, para o nove, depois para o três, depois para a unidade. Ou seja, o universo sairia da unidade, voltaria para a unidade. Então, essas forças criadoras primordiais, é que seriam a origem, de todas as coisas manifestadas no universo. Eu peguei um exemplo, muito básico, porque eu não sou dessa área, mas eu fico imaginando, por exemplo, um exemplo da eletricidade. Uma potência universal, que para poder descer para um determinado aparelho, ela tem que ser reduzida por uma resistência. Para poder entrar nesse aparelho, que é só, sei lá, de cinco volts. Ela tem que ter uma resistência que reduz, porque senão, estoura esse aparelho. Portanto, essa resistência, ela vai reduzir, essa grandeza, para o patamar desse aparelho. Esse aparelho, eternamente, vai ter essa potência reduzida, desse jeito. Bom, essa energia, transformada em trabalho, em calor, nesse objeto, é que dá a potência. Ele pode aumentar a sua potência. E essa resistência, vai ter que reduzir menos essa energia. Aumentar a potência, seria aumentar a consciência. Eu posso aumentar a potência. Ou seja, essa resistência, vai se tornando cada vez, mais próximo da fonte da energia. Não sei se vocês entendem isso. A energia vem de um ponto, e ela vai sendo recriada, em várias escalas, do universo manifestado. Então, a energia do amor, vai do amor, entre os planetas, que se dizia, no período clássico, que a atração entre os planetas, era amor. Vai o amor, entre os seres da criação, as espécies, que se preservam entre si. Vai, vai, vai descendo, e chega, a xicrinha, que a sua avó te deu. Ali é a mesma energia, que criou o universo, que foi uma resistência, reduzindo ela, até aquele ponto. Pode estar, num grão de areia. E o que é, aquela xicrinha? Nada mais do que a manifestação, dessa potência, nesse plano. A manifestação, dessa potência, nesse plano. A manifestação, dessa potência, nesse plano, pode ser você. Você é um ser, dentro do espaço-tempo, assim como a xicrinha. Você pode ser, um desses aparelhos, que estão conectados, à potência universal. Provavelmente é. Segundo o Egito, tudo era. E à medida, que a consciência, você vai despertando, você vai ampliando, a capacidade de transformar, essa potência em trabalho. Que é a tal do efeito Joule, capacidade de trabalho. Você vai aumentando, vai transformando, essa potência em trabalho. Vai trazendo calor ao mundo, vai trazendo luz ao mundo. Isso vai fazendo, com que você receba, uma potência cada vez maior. E isso era o processo da sabedoria. É a mesma coisa, de um exemplo mais simples, que eu costumo usar, que se você tem um rio, e vai lá com um balde, pega água, ou vai lá com uma xicrinha de cafezinho, pega água, a água é a mesma nos dois. O que aumenta, é a potência do balde, de reter essa água, da xicrinha muito pequena. Portanto, se você quer ter mais potência, amplie a sua xicrinha, até chegar a um balde. Amplie a sua consciência. Mas a energia das águas do rio, vão sendo adaptadas, ao tamanho do recipiente, que você traz. Então, todas as coisas no universo, eram dotadas de vida, para os egípcios. E todas elas eram sedes, desses poderes criadores, iniciais. Esses nove poderes da Enéada. Eles estavam em tudo, nos objetos todos à sua volta. Era uma redução, desse poder original, para aquele plano. Para cumprir uma necessidade ali. E nós, com certeza, somos uma redução, desse poder original, para um determinado plano. Para agirmos em nome dele, aqui. E quando nós fazemos isso, nós nos realizamos. damos o recado que nos corresponde. Cumprimos essa função, dessa potência. Transformamos ela em trabalho. Transformamos ela em energia, em luz para o mundo. Certo? Bom, eu não sei se eu fui clara com isso, mas eu acho que, às vezes, realidades que estão à nossa volta, podem nos ajudar a compreender coisas que parecem tão metafísicas. cada um de nós, é uma dessas potências, como eu já falei. Ele vai falar de uma coisa muito interessante. Que é essa potência, que cada um de nós é, essa capacidade que temos, aqui, nesse patamar. Porque quando eu me reduzo demais, eu fico lá no patamar do grãozinho de areia. Canalizo ainda essa potência, porque senão eu não existiria. Essa potência é a identidade de todos os seres, portanto, eu não posso abrir mão dela totalmente. Mas eu fico lá, na inércia do grãozinho de areia. Quando eu realizo essa potência, na dimensão que se espera de um ser humano, ou seja, você tem uma lâmpada de não sei quantos watts, você não admite que ela ilumine menos do que aquilo para o qual ela foi feita. Ou seja, ela tem 200 watts e 200 watts. Minha cara se vira aí, mas me dá luz de 200 watts. Não é isso? Portanto, você não vai admitir que a voltagem dessa lâmpada não corresponda àquilo que ela prometia. Não seja capaz daquilo que ela prometia, que era 200 watts. Assim é o ser humano. A natureza não vai aceitar que a gente decodifique os poderes divinos num patamar menor do que o humano. Porque isso não nos é próprio. Não é o que se espera de nós. Então, o nosso nome interno era, segundo essa visão, pelo amor de Deus, não fiquem tentando descobrir nomes internos, porque isso não é coisa simples. Isso não é uma brincadeira de crícita, criança. Isso era uma descoberta dentro de um contexto onde as pessoas sabiam muito o que estavam fazendo. Mas o nome interno significava aquilo que essa potência, que era sempre o nome de uma divindade, era um ser divino, esperava de você num determinado contexto. Lembra muito o que a Índia chama de Dharma pessoal, que é o caminho dessa minha personalidade. Ou seja, esse aparelho que é a Lúcia, com essa essência divina, ela veio aqui para realizar essa essência divina, para colocá-la em trabalho, em tal situação, dando luz a tal coisa, dentro de tal circunstância. Ele diz que esse é o nome interno de cada ser. Como ele serve ao Deus que ele representa no mundo. Essa potência particular, às vezes mais de uma, às vezes a todas. Como ele representa e como serve a esse Deus no mundo. Aí há uma série de histórias muito bonitas na tradição egípcia. Christian Jack fala de algumas, outras eu já conhecia. Por exemplo, Isis é considerada uma deusa poderosa porque ela conhece o nome interno do mais poderoso dos deuses, que é a Mon-Ra. Ela faz uma estratégia de um jeito tal que ele conta a ela o seu nome interno. Conhecer o nome interno de alguém é saber exatamente o impacto que esse ser pode ter no mundo quando ele se realiza. E além disso, se você conhece também o seu nome interno, é poder aliar a sua força a desse outro ser. Mas não era uma coisa simples. Era necessária uma compreensão muito profunda de si próprio, da parte de um sábio, para poder chegar a visualizar isso. E ainda assim não faziam. Faziam quando havia alguma necessidade muito explícita para o Egito. Aliás, uma das coisas que Christian Jack vai falar aqui também foi ele que disse, mas eu concordo em gênero, número e grau. Sociedades como o Egito, com conhecimento que tinha, que muitas vezes estava muito além do convencional, não usavam essas coisas para objetivos pessoais. Ele fala isso claro, que existe um papiro tardio, que é o papiro de Leiden, onde se percebe claramente a decadência do Egito. E por que que se percebe? Que se começa a usar os poderes da sabedoria egípcia para objetivos pessoais. Ele diz que chega um ponto do papiro de Leiden ter lá um conselho para as mulheres terem uma cabeleira farta e os cabelos não ficarem brancos. Ou seja, ele diz isso aí a decadência. O Egito na sua essência só usava pelo bem do cosmos ou no máximo pelo bem do Estado e do faraó que representa esse bem do Estado. Não andava usando poderes dessa categoria para objetivos pessoais pequenos, de jeito nenhum. Isso era profanação mesmo. Portanto, mesmo um hierofante, um sábio egípcio não sairia por aí por fora dando consultas de nome interno para ninguém. Era algo muito íntimo que só era revelado se necessário. Certo? Então, não é uma brincadeira nem nada que a gente possa sair replicando. Sabe aquilo que se diz quando se faz magia em circo? Não deixa as crianças imitarem isso em casa? É mais ou menos a mesma coisa. Então, visão simbólica, como eu falei para vocês, é uma das chaves do Egito se não for a chave. Então, da mesma maneira que você pode pegar essa potência universal e ver onde é que ela se reduz lá embaixo, se você entende um dos reflexos dessa potência universal, eu peguei aqui, eu peguei essa xícara que a minha avó me deu. É um dos reflexos do amor. Através dessa xícara, se eu tenho uma visão profunda, eu posso fazer o caminho de volta e chegar a compreender mais profundamente essa potência do amor. Chegar muito mais perto do que eu chegava até então. Portanto, quando eu pego um objeto qualquer e entendo do que ele é símbolo, percebo que ele é um símbolo muito bom, muito satisfatório de uma potência qualquer, remontando esse objeto, eu posso chegar bem perto dessa potência, o máximo que a minha sabedoria me permite. Então, imagina a xícara da sua avó, por que é especial? O esforço que ela colocou ali, o que é isso? É entrega. O amor que ela tinha por você é o que? É um desejo profundo que o futuro seja ainda maior do que o passado, porque você, para ela, é futuro. e enfim, você vai remontando uma série de virtudes, você pode ir contando essa história, dependendo da sabedoria de alguém, através de um objeto simbólico, chegar mais perto de conceitos universais, que não é muito diferente daquilo que Platão pretendia em seus diálogos. Remontar até chegar o mais próximo possível do mundo das ideias. Isso é complexo, mas isso era Egito, isso era a sua forma de ver o mundo. E ele vai mais adiante, Christian Jack é bem ousado, admiro que ele seja admirado, com certeza deve ter desafetos pelas coisas que ele fala, ele diz que sem caminhos verticais, desobstruídos, através do qual você remonta até as ideias, todo conhecimento é superficial, toda palavra é vazia. O homem sábio media o poder divino no mundo. Ele é capaz de remontar esse caminho, quem não tem a chave dessas portas, quem não está sensibilizado por nada além dessa visão rasa e superficial, avalizada talvez por uma assinatura rasa e superficial, que foi avalizada por outra assinatura rasa e superficial, e aí por diante, quem não vai além disso e não mergulha nessa busca de remontar até as fontes, não tem conhecimento. Ele diz que é uma pessoa que não fala a língua da vida, não foi alfabetizada na língua da vida. portanto, não tem como compreender muito, não tem como ir muito além das aparências. Bom, eu trouxe aqui para vocês apenas como, lógico, depois faremos uma edição disso e essas imagens vão ser inseridas para vocês verem, mas essa é Néada, composta por Amon-Ra, Shu e Tefnut, Nut e Jeb, depois Osíris, homem primordial, depois Isis e Néftes e abaixo Sete. Isso seria a Néada primordial. Dessa Néada surgem todos esses poderes. Você vai dizer até Sete, mas Sete não era um antagonista, não era aquele que matou Osíris, não era assassino. Olha, Sete é uma energia tão necessária quanto tudo no cosmos. Dentro da filosofia é importante que a gente perceba isso. Bom, você é um torturador, um carrasco, porque manda o seu filho fazer provas de matemática na escola? Não, você quer o crescimento dele, mas provas de matemática é obstáculo, e é um obstáculo chatinho de superar para uma criança. Você não é um torturador, você está mandando ele enfrentar os obstáculos, você quer que ele cresça. Então, o que você acha que Sete que representa os obstáculos é mal? Se você manda o seu filho na direção dos obstáculos e sabe que é para o bem dele. Você percebe que tudo é uma questão do ponto de consciência onde você está? Quando você deixa a tua consciência estar no mesmo plano do obstáculo, você vai tê-lo como um carrasco. Mas você usa um pouco do princípio da neutralização lá do Caibalion, que também é a sabedoria egípcia, e sobe um degrau, olha para a situação não como uma criança apavorada, mas como um pai, você vai ver que o obstáculo ajuda a crescer. Sem ele, não teríamos como crescer, ficaríamos estagnados na vida. Portanto, o Sete é o obstáculo. Olhando de cima, ele não é digno de pertencer à Enéada? Ele não é uma das forças que fazem o universo fluir? Se não houvesse obstáculos, como haveria tempo? Como o universo fluiria? O que levaria os seres a saírem da estagnação, da inércia? Então essa é a chamada Enéada de Heliópolis. Continuando a história que ele fala do poder da palavra, o verbo é capaz de animar a matéria. É como se você soubesse a que poder aquele objeto está subordinado. E a que ele serve a esse poder? Você adquire uma capacidade de compreendê-lo profundamente, portanto, de mobilizá-lo, de tirar os obstáculos que impedem que ele veja a si próprio. Por isso se diz que um grande sábio no Egito olhava para um homem e não via só o que ele é agora, via o seu futuro, o que ele poderia chegar a ser. E trabalhava para que ele percebesse isso também, através dos seus próprios olhos, de tal maneira que ele pudesse, tendo em vista essa possibilidade futura, limpar e superar os obstáculos do caminho. Então, o verbo é capaz de animar a matéria. Essas ideias originais, potências originais, criaram e animaram a matéria. É interessante que eles dizem que até mesmo dentro dos templos, quando faziam aquelas inscrições, quando elas estavam dotadas de uma ideia muito poderosa, elas eram vivas, elas tinham energia, era como se fosse um grande banco onde se depositava energias sagradas. Todas aquelas inscrições obedeciam um significado, tinham uma função, e a gente sabe disso. A gente sabe como às vezes uma palavra, duas palavras, é marcante para construir ou para destruir. Tem sempre aquelas duas ou três palavrinhas que ficam ali marcadas em algum momento da nossa vida, e dizem, nossa, isso aí doeu demais, mas também me fez passar de uma etapa para outra. A gente sabe o poder do verbo, a gente sabe o poder da palavra. Às vezes, uma palavra bem colocada vale mais do que você dar ouro para uma pessoa. Quanto isso pode construir, o quanto isso pode destruir. E eles falavam desse verbo como o criador e o mantenedor do mundo manifestado. por tanta necessidade de saber utilizá-lo, entender a ideia da palavra sagrada. O hieros logos dos gregos, não é? O faraó dizia, eu sou a grande palavra. Não que ele fosse como pessoa, mas ele tinha essa investidura, ele a representava, ele tomava o lugar da grande palavra, a grande palavra como luz, a grande palavra como bem. Ele, através dele, faraó, essa grande palavra é canalizada pelas terras do Egito. Por isso se diz que ele estava em todos os cantos do Egito como quando o sol amanhecia. Porque ele tinha que lutar junto com Amon-Ra, ele tinha que lutar no lago de fogo para que as luzes prevalecessem sobre as trevas em nome de todo o Egito todos os dias. Então, ele representava essa ideia, ele era um daqueles planos lá onde a resistência reduziu a potência para um ser humano, ele era um desses planos que canalizava essa energia para as terras do Egito. Então, ele fala em nome dessa potência que ele representa. Eu sou a grande palavra. Há uma palavra secreta nas trevas. Olha que bonito isso. Há uma palavra secreta nas trevas. Vocês percebem que ainda que a gente não entenda intelectualmente, você percebe que aí está se falando de um negócio importante? Isso é bem um espírito filosófico. O filósofo, ele tem uma mania que é ficar com a pulga atrás da orelha. Bem aqui, escondidinha aqui atrás. E quando você olha uma coisa e diz não entendi, mas esse negócio é importante, tem sentido e eu vou entender isso. Você olha e diz nossa, o que será que tem por trás disso? Uma aparência enigmática? Há uma palavra secreta nas trevas que significa por trás da tua inconsciência, do teu desconhecimento de si próprio, existe uma palavra secreta que é o teu nome interno, é a tua verdadeira identidade que diz o que você veio fazer no mundo. Se você não comunica essa palavra, você não se realiza como ser humano, você não traz essa potência ao mundo na medida que se espera de você. É interessante porque já não é a primeira vez que eu leio sobre isso, a ideia de que a palavra que veio para as línguas neolatinas, por exemplo, no espanhol, desarrollo, que é desenvolvimento, em português é próprio desenvolvimento, evolução. Essas palavras têm nas suas raízes ainda a ideia de desenrolar. Evolução, desenvolvimento, é como se fosse des-evolvere, ou seja, o negócio está enrolado, você abre, vê o que tem lá dentro, até mesmo na palavra correspondente no inglês, development, é como se você, sei lá, desenvelopar, se abrisse um pacote, tem alguma coisa, uma palavra escrita dentro desse papiro que somos nós. E há que trazê-lo à luz, essa palavra está na escuridão. E só quando você percebe, tem autoconhecimento, tem uma identidade profunda como ser humano, você se realiza, porque nada realiza mais ao homem do que dar o seu recado ao mundo, realizar a sua palavra sagrada. Mais do que mil palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo, quem a ouve, lembram disso? sempre falam, isso é da mapada. É a mesma ideia. Parece que se inspira na palavra lá egípcia, cujo desenvolvimento, evolução do homem, lembrava alguma coisa como desempacotar, abrir, abrir um papiro e ver o que está escrito lá dentro. Existe uma energia, perdão, existe uma energia psíquica, construtora ou destruidora, trabalhada no Egito e ainda desconhecida nos nossos dias. isso diz Christian Jacques. Todo poder humano deve ser educado e bem canalizado. O Egito era mestre nisso. É muito interessante ele falar que existe uma energia psíquica tremenda dentro dos seres humanos e com todo o nosso conhecimento a gente ainda não desvendou. Ele diz, bom, no nosso tempo histórico um ou outro começa a desconfiar que tem alguma coisa muito poderosa dentro do homem e que se isso não é consciente, se você não toma as rédeas disso, pode ser um foco de destruição. Quanto mais a pessoa se capacita, mais a destruidora fica. Porque não tem um controle sobre isso. E isso é um poder devastador, seja uma capacidade psíquica que provavelmente reside nesse poder universal adormecido dentro do homem. E à medida que ele vai deixando esse poder agir em si sem ter o controle, sem ter as rédeas, isso pode ser uma catástrofe. Carl Jung falava muito sobre isso, que é a questão da sombra. Ou você a conhece e a domina ou você vira as costas e ela te pega pelas costas e ela vai dominar a sua vida. Uma outra possibilidade. Ou seja, esse poder humano que foi muitas vezes ignorado talvez tenha sido porque o homem hoje nega o poder. nega o poder como se fosse uma coisa que corrompe, que destrói, quando na verdade, como já falei tantas vezes, isso é Nietzsche, que diz que poder é poder ser, poder fazer, poder realizar. Que não existe nada pior do que culto à debilidade e que o próprio amor a Deus é amor a poder. Porque ninguém imagina um Deus débil. Enfim, conhecer essa energia poderosa que vem do homem que está consciente de si próprio. Saber abordá-la de maneira que ela seja direcionada em relação à evolução humana, aos atributos próprios do ser humano e a servir a essa potência universal e não ir na contramão dela. Existe uma frase filosófica que diz que sempre houve e sempre haverá na história construtores ou destruidores de pirâmides. Você escolhe em qual grupo você quer estar. Nós podemos ser tão grandiosos a ponto de construir pirâmides, não sozinhos, é claro, mas com pessoas determinadas a tanto e podemos também ser tão poderosos a ponto de destruir boa parte delas. Depende de nós escolher. Despertar e dominar esse poder que vem da nossa própria identidade. Existe um exemplo que é muito interessante que bate muito com tudo que Christian Jacques fala, quando ele diz que hoje se diz o Egito não tinha tecnologia, nós temos, nós somos muito superiores. Imagine você uma pessoa que conheça tecnicamente um livro. Tecnicamente no sentido de saber como foi curtido o couro da capa, como foi feita a celulose, como foi trabalhada a celulose para gerar o papel, como aquilo foi encadernado, como aquilo foi impresso, quais as tintas foram utilizadas, qual tipo de tipografia, como essa máquina foi construída. Ela sabe todos os detalhes técnicos de um livro. Aí você vai dizer esse é um grande entendedor de livro. Será? E se essa pessoa não sabe ler? Ela não sabe que aqueles sinaizinhos que estão impressos ali pela tipografia, quando estão juntos, formam uma outra coisa que aponta para um outro lugar que não é o livro. Aqueles sinaizinhos marcados ali na página, juntos, podem ser uma placa que aponta para um local que está muito além do livro. Esse conhecimento, quando não se tem esse conhecimento vertical e simbólico e profundo da vida, você não tem. Você sabe todos os detalhes técnicos de todos os materiais que compõem o livro e de todas as máquinas que trabalharam nele. Mas você não sabe ler. Você não sabe juntar tudo aquilo ali e decodificar as palavras que são formadas e o significado dessas palavras e nem para onde elas apontam. E isso é mais ou menos o esvaziamento que temos quando temos um conhecimento só horizontal. portanto, dizer que o Egito tinha menos conhecimento do que nós, olha, vamos parar e vamos esclarecer as palavras antes de utilizá-las para não vivermos síndrome de torre de Babel. O que é conhecimento para você? O que é? Para a filosofia, em geral, se mede pelas respostas humanas que se dá à vida. Fora isso, é muito duvidoso. O sentido de sagrado no Egito, segundo Christian Jacques, era conhecido e treinado nas coisas mais simples, nas ações cotidianas. Por exemplo, um professor ou um pai, qualquer pessoa que conduza ou educa em qualquer esfera, encarna Toth, senhor do conhecimento, ou profana a sua investidura. Ou ele entende o mito do grande educador que é Toth, que é aquele sábio que toma recado de um mundo para outro. É um Deus que comunica os dois mundos, que inventou o hieroglifo, que inventou a literatura sagrada, a escrita. Esse objetivo dele, qual era? De alguma maneira, comunicar dois mundos. Fazer com que o homem não ficasse preso à sua aparência, que ele encontrasse os dois mundos em que ele vivia. Que ele não fosse meio homem, que ele conhecesse a si próprio em plenitude, nas duas dimensões onde ele existe. Um educador pequenininho, quando está lá embaixo, se ele quer honrar essa investidura que a vida lhe deu como educador, ele teria que encarnar esse espírito de Toth. Esse ato é um ato sagrado, dotado de sentido. Voltamos a missa e liade. Sagrado é a função de dar sentido. Porque está conectado com a grande arte. E todas as artes do mundo nasceram nesse momento primordial, onde a grande criação foi efetuada. Portanto, você, fazendo qualquer coisa, como dizia Confúcio demais, ao sentar numa mesa para fazer uma refeição, ali você tem um modelo, um arquétipo, existe por trás daquilo a potência que alimentou toda a fome e sede do universo, que fez com que todas as coisas germinassem e pudessem ter vida. Ali está sendo reproduzido isso. O processo de alimentar a vida que foi feito desde o início, desde os primórdios. Se você não tem respeito por esse processo, você não sabe vê-lo como algo que não alimenta só o seu corpo, provavelmente você está profanando um dos momentos que mais poderiam te ensinar na vida. Não são só os protocolos, aquilo que a gente chama dentro do cristianismo, dos sacramentos, do nascimento, da morte, do casamento, do nascimento de uma criança, mas também os atos cotidianos. Todos eles obedecem a uma potência. E quando você o canaliza da maneira correta, essa potência expressa as suas possibilidades ali. Você senta para fazer uma refeição e levanta um homem maior. Porque toda vez que você sacraliza um momento da sua vida, cotidiana, pequena, banal, ela deixa de ser banal. E ela te transmite algum dos mistérios do universo. E você sai dali maior do que entrou. Então ele fala da necessidade que a nossa sociedade tem de parar de profanar as suas investiduras. Porque qualquer papel que você desempenha no mundo é uma investidura. O que eu sou agora? Sou uma professora, uma investidora linda. Diz de mim que eu faça o possível para passar para vocês uma coisa que eu professo, ou seja, que eu vivo. Não simplesmente ideias aleatórias. Estou tentando viver, estou comprometida, bem entendido, porque estou longe de ter alguma sabedoria, doses minúsculas, que todo filósofo tem. Enfim, mas a profissão exige essa ideia de professar, de ser uma profissão de fé, algo em que você acredita, algo em que você está inteiro. Isso é minha investidura nesse momento. Você, como aluno, qual é a sua investidura? Você, como uma pessoa que se coloca diante de um alimento que a Terra suou para te dar, qual é a tua investidura? Qual é a tua investidura diante da vida em geral, seja do teu filho, seja da planta do jardim, seja do animal que passa pela rua? Qual é a tua investidura diante da manutenção da ordem do universo, da criação? Ou seja, trazer algumas dessas potências que ainda não vieram ao mundo. Todos os papéis, você está no seu trabalho, você está interagindo com a natureza, ali existe uma investidura. E se você não o percebe, você desconecta e faz do seu jeitinho e sai de lá às vezes até pior do que entrou. Porque gera equívoco, gera confusão, gera cólera. Viver não é uma brincadeira, é um ato complexo que tem o seu arquétipo, os seus modelos fixados na manifestação. E aquele que se eleva é capaz de compreender que esses arquétipos não estão sendo impostos a ele por ninguém, porque ele faz parte dessa potência criadora. Ele é um estágio dessa potência criadora, num determinado patamar. Então ele diz que a grande preocupação no Egito para educar, para direcionar os seres, para a sabedoria era fazê-los perceber pela intuição e formular pelo verbo. Diz isso, é o segredo da criação em qualquer campo. Perceber pela intuição, não meramente uma razão superficial que junta dados. Se você vai criar algo, de onde você vai tirar esses dados? Se você vai criar algo, você vai ter que sair um pouco do padrão, como se diz popularmente, pensar fora da caixinha. Você tem que ter essa capacidade de intuir, de estar sensibilizado e atender a essa sensibilização. Ou seja, perceber algo mais profundo por trás das coisas que são tratadas de forma tão banal. E verbalizar, expressar isso para que possa ser compartilhado, sem poluir essa mensagem pelo teu desejo de destaque pessoal. que também é uma outra coisa. Nós poluímos as mensagens que recebemos pelo querer, além de ensinar, fazer marketing pessoal, tudo junto. É evidente que essa mensagem sai manchada, sai distorcida, sai poluída. E a gente percebe isso em tudo. Até mesmo na arte, na interpretação de musicista, a gente percebe isso. Formar, então, é sensibilizar para o simbólico. Olha que coisa bonita. O que é formar uma pessoa, sensibilizar para o simbólico como portas e ensinar as ferramentas para a concretização desses símbolos na sua vida. Ou seja, os meus atos serão outros símbolos. A minha vida será outro símbolo. As coisas que eu construo serão outros símbolos conscientes, criados por mim. Porque uma vez que eu me conecto com essas potências criadoras, eu sou também um criador. Através da minha vida, eu espalho símbolos pelo mundo que são portas para que outros se elevem. Eu trouxe uma frase de Porfírio para vocês, que é o neoplatônico, o discípulo de Plotino, que ele diz o seguinte, ele vive, nasce em 234, ou seja, século III depois de Cristo. Mas aqui, entre os neoplatônicos, ele percebe algo que é muito parecido com o que havia no Egito. Pela contemplação, eles, os neoplatônicos, atingem o respeito, a segurança da alma e a piedade. Pela reflexão, atingem a ciência e pelas duas, acendem a prática de costumes dignos dos tempos de outrora. Seja esse pessoal, nesse momento, século III depois de Cristo, já sabia que em algum momento os homens tinham tido uma grande dignidade diante da vida. Isso significa deixar uma marca na história. as atividades artísticas, que já concluindo, eu sei que já estamos com o tempo bem adiantado, músicos, bailarinos, aquelas flautistas que tocavam, instrumentistas, que dançavam, ele diz, isso não era em vão, isso era para banhar de harmonia o Egito, para garantir o equilíbrio e a serenidade dos homens, para que os deuses permanecessem entre eles e para que os homens tivessem equilíbrio e serenidade. Nada era gratuito no mundo mágico do antigo Egito. tudo trabalhava para essa harmonia e essa comunicação perfeita que faz com que céu e terra não sejam dois, sejam um só, sejam um contínuo, onde as coisas estão constantemente se comunicando e fluindo de um lado para o outro. O saber moderno não leva em conta essa experiência vital, esse fluxo da vida vertical. Metade dos sentidos nossos estão ativados, aqueles que percebem as coisas no nível da superfície. olhar para cima é fora de moda, inútil e incômodo. Ou seja, o olhar oficial é olhar para a terra, veja o quanto dela você possui, veja o quanto dela você pode tirar, veja o quanto dela você pode cercar e ter como apenas teu. Ou seja, olhar para a terra, metade dos sentidos são usados. Não se olha para cima, não se compreende nada que esteja acima do nível da terra. Ele diz, desse jeito é muito difícil compreender um passado que definitivamente usava esses sentidos de forma completa. Para cima e para baixo. Qualquer problema humano possui um modelo no mundo divino e portanto o sábio é interlocutor qualificado para ajudar na superação de qualquer problema. E como nós vimos até as dificuldades lá com o sete são uma das potências divinas. Portanto, todos os problemas, a sua necessidade e a sua superação possuem um modelo divino. Daí que o sábio era um perfeito interlocutor para iluminar as possibilidades de uma dificuldade. Para que se possa crescer através dela. Para que se possa somar ao mundo e não apenas subtrair aquilo que ela nos tira. Para que possamos crescer no meio de qualquer crise e sair do outro lado maior do que entramos. Colocar uma chancela. Ele fala sobre esse ato que era tão simples no Egito cotidiano. Hoje, se alguém fizer uma coisa dessa você assusta. Sabe o que é isso? Escrevo uma carta para você que já ninguém escreve mais. É tudo redes sociais, e-mail e tudo mais app. Mas imagine, você escrever uma carta, fecha aquilo, pega um anel com um símbolo, coloca lá na cera, puff, coloca uma chancela real ali. Eles dizem isso era um símbolo, era praticado pelo faraó e por altos dignatários do governo, mas isso era um símbolo. É como se cada ato teu recebesse uma chancela do divino. Você está inscrevendo o divino no real. Ou seja, os seus atos são chancelados por uma necessidade do cosmos, por um curso natural das potências divinas e o que elas pedem de você. E isso é uma vida totalmente dotada de sentido, isso é uma vida sagrada. Rá vence as sombras todas as manhãs no lago de chamas. O sábio reproduz isso na sua vida cotidiana. Por isso, ele é filho da luz. Todos os dias, ele em todas as dificuldades, na manhã e em todos os momentos de dificuldade na vida, ele mergulha no lago de chamas e faz com que as sombras retrocedam. E ele tem o poder para isso, porque ele é um filho da luz. Uma vez que ele está consciente dos seus atributos e dos atributos da luz, ele pode garantir esse parentesco. A sabedoria acerca do todo, do cosmos e do estado é que regia todos os procedimentos, como eu já falei. Fazer qualquer procedimento de conhecer profundamente algo por interesse pessoal, só na decadência do Egito. Ele vai falar que o viajante que vai atravessar as suas provas além da morte, a primeira coisa que ele vai encontrar é um barqueiro. engraçado isso, porque isso existe na tradição grega também. Ele encontra um barqueiro e o barqueiro vai fazer, entre outros procedimentos, vai perguntar para ele quais são os nomes das peças da barca, uma por uma. Ele vai ter que dizer o nome, a utilidade, o propósito de cada uma das peças da barca. Ele chega diante do barqueiro e diz eu conheço o estaleiro dos deuses, eu sei como isso foi construído. E os nomes da barca evidentemente são os nomes das peças que compõem ele mesmo, desde a sua essência, desde o seu centro até os elementos mais periféricos, até o remo, se for um barco a remo, tudo, ele sabe o nome, sabe a utilidade, sabe o papel que desempenha dentro dele porque ele o domina. Os egípcios tinham, e eu não tenho como mostrar para vocês a gravura agora, mas irá no vídeo editado, uma constituição do homem que eu fiz uma associação mais ou menos com a constituição septenária que eram também sete veículos. Às vezes um pouco confuso da gente entender nos mais elevados, mas mais simples nos básicos. Sabe aquele quadro que todo mundo gosta de ter em casa, que é o peso do coração do morto? Aquele quadro quando é original, como é bem feito, ele tem a presença desses sete veículos, que está sendo julgado toda a vida do homem. Então os sete veículos estão lá presentes. Você tem o mais básico, que é o corpo físico, que eles chamavam de cat, que é o retângulo com uma cabecinha. Ele está ali voando em volta, em cima normalmente de um prato da bandeja. Tem o caíbiti, ou anki, que normalmente é o coraçãozinho que está sendo pesado, porque é a sua energia, a energia vida, está sendo pesado como você despendeu, como você gastou essa energia. É um vaso com duas asinhas que está em um dos pratos da balança junto com a pluma de maate. É a sua vida que está sendo medida. Tem o ká, que normalmente são dois bracinhos assim, para cima, desse jeito, que já é o plano emocional, é aquilo que, dentro das tradições orientais, vai se chamar de astral, do veículo de emoções do homem. E está ali também. Ele é representado com aqueles bracinhos erguidos, às vezes como um fantasma luminoso com braços em paralelo. Mas dentro daquele quadrinho é sempre com os bracinhos, do ká. Aí vem duas gêmeas, ab e bá. Uma das gêmeas desnuda vestida e a outra vestida. A ave é a mente concreta, aquilo que os hindus chamavam de kama manas, é a gêmea vestida, elas estão sempre de um ladinho ali da balança. E a outra, o bá, que é a mente pura, mente elevada, voltada para objetivos universais, que é a gêmea desnuda. E às vezes pode ser representada em outros contextos, não aí, aí sempre são essas duas gêmeas, como uma ave com cabeça humana, ou uma cegonha com uma tigela em fogo. Tem o Aki ou Aku, que é um falcão andorinha, ou um íbis, aí é um pouco confuso, porque às vezes a representação se confunde lá em cima com a representação do Saú. Segundo a tradição indiana, esses dois seriam Atma e Budi, que é a essência da vontade humana e o corpo intuicional humano, que eles chamavam de Budi. Então o Aki ou Aku é um falcão andorinha, mas às vezes é representado também como o Íbis, um pássaro sagrado do Egito. E o Saú, aquele quadrinho lá, você vai ver que quando, no começo aqui do quadro, no cantinho, entra uma pessoa guiada por uma sacerdotisa de Ísis, com cistro e tudo mais. Aquela criatura grande, luminosa, normalmente é o Saú, do tamanho dos deuses, é a tua essência divina. E o Aki, normalmente, é representado como um falcão que fica voando por cima da balança, que aí é o seu elemento búdico, é esse elemento intuicional do ser humano mais sensível, de compreensão, que compreende todas as relações do universo. Então tudo isso era representado lá, toda a vida do homem ia diante do tribunal de Maat, diante da pluma de Maat para ser julgado. A serpente Apophis, que representava para eles o grande monstro que se opõe à criação, é uma coisa interessante também aí, existe isso em outras ocasiões aqui, muito marcadamente. Apophis não é para ser morta, é para ser dominada. Assim como Horus, quando combate sete, não mata, domina-o. Ou seja, todos os elementos rebeldes, que às vezes parecem nos querer destruir, são simplesmente as nossas forças animais, que não precisam ser eliminadas, pois a gente precisa delas, inclusive não devem ser eliminadas, devem ser domesticadas, devem ser dominadas e colocadas ao nosso serviço. Portanto, o grande combate que costuma ser com essa semente Apophis, essa serpente, perdão, Apophis, que quer destruir o universo, não é para matá-la, não é para extingui-la, mas para integrá-la no seu lugar certo. Você percebe que isso era uma teologia curiosa, onde nada tinha que ser exterminado? Simplesmente tinha que se achar o lugar certo de todas as coisas? Ou seja, não tem aquela de esse mundo é pequeno demais para nós dois, ou eu ou você. Não, vai ter que ser eu e você e vamos dar um jeito desse ajuste ser feito. Porque a visão da unidade não exclui coisíssima nenhuma, tudo vai ter que ser dominado e integrado de maneira que trabalhe para a luz. Isso é muito bonito e tem reflexos muito na ideia do bem de Platão lá na República. Tem coisas muito interessantes ali. Bom, cada ser humano tem como missão procurar saber o nome secreto que lhe foi confiado no nascimento e do qual deve se tornar digno. é aquela história do príncipe e do dragão nos contos de fada. Não sei se vocês lembram, o príncipe chega para o rei e o rei diz olha, minha filha foi dominada por um dragão, vai lá salvar para mim, salve a minha filha. E o príncipe diz é nobre, é justo, é bom. Eu não tenho nada a ganhar, vou estar arriscando a minha vida, mas é nobre, é justo, é bom, portanto eu vou. Quando o homem se compromete com algo muito grande, no meio do caminho, caminhando, aparece o velhinho que ele dá um pouco d'água, o velhinho dá para ele uma fórmula mágica para adormecer o dragão, parece o pássaro que fala, que mostra para ele, dá uma porção para ele ficar invisível, ou seja, quando o homem se compromete com o ápice da pirâmide, com o ápice da condição humana, de valores, virtudes, sabedoria, essas ferramentas vão vindo à tona, no meio do caminho, e ele chega diante do dragão, totalmente armado e potente para derrotá-lo. Ou seja, o homem que se compromete com a condição humana, esse seu nome interno vai aflorando naturalmente, não precisa você correr atrás dele, quando você necessitar, ele vai surgir. O segredo é esse, para conhecer os tesouros da terra, devemos em primeiro lugar conquistar a amizade daqueles que o defendem, ou seja, fazer-se amigo de todos os planos da terra. Ele vai dizer, mas isso é impossível para quem não seja um homem de água, um homem de ar e um homem de fogo. Veja que interessante para conhecer o segredo da terra. primeiro você começa pelos planos sutis. Lembra muito o Lótus Branco, que é exatamente aquele que conhece o segredo dos quatro elementos. Você tem que conhecer o segredo do fogo, do plano mais espiritual, da mente mais elevada. Depois os segredos do ar, que é o mundo emocional, o mundo dos sentimentos, o mundo dos fenômenos afetivos. Depois você conhece os segredos da água, que são as energias, a energia vida, as energias que fluem pelo universo, para finalmente você poder se impor sobre a terra. Que a atração da terra, o peso da terra, se você não souber construir-se de cima para baixo, ela pode te tragar e você ser engolido pelos segredos da terra ao invés de compreendê-la. Portanto, o homem que dedica em primeiro lugar à terra, corre o risco de se tornar prisioneiro dela e ficar preso à terra e à sua obscuridade e aos seus interesses. Da mera sobrevivência, sem ter nenhum contato com a luz. Ele é engolido nas entranhas da terra. Bom, e por fim, eu faço um paralelo para vocês, que eu acho que é muito forte, não posso deixar de fazer, diante desse pouquinho de conhecimentos que Christian Jacques traz, que é com o mito da caverna de Platão. Não vou contar a história toda do mito, não venha ao caso, mas eu falo só de um elemento para vocês lembrarem. Lembre que quando os homens estão aprisionados na caverna, olhando para aquelas sombras, o mais inteligente, o mais esperto é aquele que é capaz de ver bem e reconhecer o contorno das sombras, sabe todos os detalhes dos contornos da sombra, sabe mais ou menos a ordem que as sombras passam, sabe a que voz corresponde cada sombra, ou seja, esse é o especialista, esse é o que sabe tudo. Agora imagine um homem que se liberta da caverna, vai lá fora, vê as coisas iluminadas pela luz do sol, volta para a caverna, espera o tempo necessário para que a sua vista se acostume às sombras, muito rapidamente, em segundos, ele olha para essas sombras e sabe mais delas do que aquele experto que ficou olhando para elas a vida inteira, amarrado à cadeira, que não fez esse movimento vertical de ir lá em cima e voltar. Ele sabe não só a forma ou a voz, ele sabe o que gera as sombras, o que ilumina para que as sombras sejam geradas, como é a fonte da luz lá fora, em um segundo, ele sabe mais do que aquele que acorrentada à superficialidade passou a vida inteira vislumbrando apenas sombras. E isso era o segredo do conhecimento para o antigo Egito. Ó, vertical, vai fora da caverna, ao invés de ficar aqui apenas acumulando conhecimentos superficiais. E segundo Christian Jacques, isso é a raiz, a razão de ter sido uma civilização tão grandiosa que ainda nos nossos dias e provavelmente por muito tempo ainda para o futuro impactará a nossa imaginação. E isso são os elementos que eu trouxe para vocês, baseados nos dois livros que eu referenciei. Muita gente conhece Christian Jacques e sabe quanto ele sabe lidar e quanto ama essa tradição. Portanto, algum crédito há que dar a uma pessoa que se dedica tanto a algo e fala como se estivesse mergulhado dentro dessas mesmas águas, dentro desse mesmo lago de fogo que fala como se fosse um deles. E esse é o poder do amor, de fusão, de união. Quando alguém ama muito profundamente algo, acaba penetrando no coração daquilo que ama em alguma medida, na medida das suas possibilidades. E a gente pode ter um pouquinho desse gosto de Egito através das palavras, do verbo daqueles que o amam. é basicamente isso, hoje fomos bem longe no tempo, espero ter passado para vocês uma mostragem do que é dito nesses livros. Muito obrigada e um abraço. e um abraço. E um abraço. E um abraço. Amém. Amém.